A CIDADE NO BRASIL FUXAR Agora estão todos indo, estão lá no ar, vamos pegar a ligação Vamos conseguir Genela 1, está no 1 genela Cozinha Ai, bicho Genela A CIDADE NO BRASIL FUXAR 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 AGORA FUXAR 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 Tô fazendo em tempo Tem a teia pra ir pra frente pra ir Hum, não sei se tem tempo Já não Três bem Avec mon ami Avec mon ami Je suis trê contê Como é meu sítio? Echo? Não Não Não, não Comprar armas Vamos aqui ao Asis Ah, eu estava a ver toda a gente olhava Bora, 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 não existe Tão uns fadas Tão conecta Eh, window Tão It sich Tão não ignored Tão não angled Tão não Tão não Tenho gestão Tô bravo Tô 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 Vem, vem, vem. Um AK ali, nossa, que era fugir. Tem aqui o rato a fugir, irmão. Isso é que não pode ser. Uh, já não me atrapalho, sabo. Ele pela trela, mano, ele não fugiu, já sabes? Se não está preso o fio, estava a puxar tipo pela secretária abaixo. Faça um Bruno, faça um. Vamos, vai, que vou fazer barulho aqui na baia. Deixa o Crazy fazer barulho na baia e depois avançamos. Olha aí, Remix, olha aí. Bora, 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 bora. Esparam-se para entrar. Bora, 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 bora. Está no ar, bora. Está no ar, bora. Está no ar, bora, bora. Vá, bora. Está no jungle. Jungle, jungle, jungle. Está no set, bora. Man. Está no ar, bora. Está no ar. Olha a bomba, olha a bomba. Olha! Olha a bomba. Olha a bomba. É bem, é bem. Ia fazer ninja. Ninjatori. Ninjatori, né? Espera aí que ele já vai. Ia tentar, pelo menos. Agora você tem armas. Vamos com calma ver, devagarinho. É? É? Olha aqui uma snapfada. É, é. É, é. É, eu liguei-me tudo. É, aqui é... Não se macho. Não tem muito barulho. É uniforme. Cabrera, onde ele furou, mano? Que a scout da parede. Ah, eu estava aí. Ué, eu falei aí. Estão nos... Falei-me um metade. A c******. É super corredoso, mas... É bem feliz, mas... Eu não me sinto bem aqui pra jogar. Falei-me, vou ir no ar. Falei-me. Falei-me. Falei-me, vai, vai. Falei-me. Falei-me. Falei-me, filho da p***. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá direito, LARANGE. Hei. Não vi ali. Desculpa. Falei-me um míssel. Ele está aí na presa, ele está lá na direita A direita, a direita Vai levar do outro lado também É, é Está a 60 ele crazy, está a avançar para ti em cima Tens que furar para um lado, tens que furar para um lado, senão tu vais ficar preso Posso ver? Já fui, fui, capir Vocês percebem a d'orta? Eles percebem a d'orta, zé Fica cá, armazita Vamos ver se puxas uma kill no ar a seguir Páquio, não parei que estava bom Não vem, eles estão todos na bomba Estão sentados em cima da saia Um que vai para pb Fica lá a fazer barulho, mas sem morrer E depois nós avançamos aqui no ar Olho no moi, se conseguisse matar um sniper Estão indo Estão indo Estão indo Estão indo Fura em meio Fura em meio Não faço o barulho de pé Estão indo Estão indo Tens um Estão indo Estão indo Estão indo Olha, eu matei um que estava vindo o short para a B Sim, está um B Está um B Está um B, um B É um B e um A, é Bora, bora, bora Eu estou sem T, eu estou sem T querido Planta a bomba, planta a bomba Escondida, não consegues Planta a pistola, planta para o short Eu vou para o short Ah, fôcil, se sério Vai estar a CT É só ficar escondido Ele está a ver a bomba E ai, estou ouvindo a bomba Estou ouvindo a bomba Falta um, falta um Ah, o gajo está lá, está lá no Olha o gajo, olha o gajo Calma, não dispara-se, calma Ele vai lá Mantenha-te escondido, mantenha-te escondido Então vamos ver a bomba Está ganha, está ganha Está ganha, está ganha Jesus, pera Não tem uma ninja Ah, ah, ah Eu ia te dar knife-a no outro Mas o gajo ouviu-me É bom Fiquei para a bola, a primeira vez que eu passo para a frente Tirem-te escondido Tirem-te escondido Muito mais smoke Vamos ver Cuidado com nós Tirem-te escondido Ele tem sniper Levem-te escondido Lá vem o meu pé para a frente Mais para a frente, eu vou ficar aqui Tirem-te escondido Tirem-te escondido Tirem-te escondido Tirem-te escondido Paguem que vai jantar no que eu vou meter uma lota ao lado Pô, se vem um ninja ao meio, mano Iiii, tamo dentro da casa, mano, aí Tá o outro na carrinha Voiam, 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 mataram, voiam Taim está no coifão Tem uns atracados Tem, está em um Está em um inseg Este todo é bom Enfim a manchina Quantas as... O que é que vão plantar? Se não tem ninguém, pode ser Eles tiveram tanto tempo para aguentar e fui à frente, já estavam à esquerda Esqueça o que ia dar a luz, esquece, se não conhece o mapa eu não consigo usar nada Eu fiz a não ser equipa lá, só que aquela parte estava limpa Eu fiz a não ser equipa Eu fiz a não ser equipa Olha boa Toma, b... Você está indo? Não, não, eu matou no... Eu estou atingindo a grana Eu estou atingindo a grana Mas vai à frente, acabou Olha, está um short Sim, sim Eu mando a flash, espera Aí nesta nova Outro Ele não está vindo, não está ninguém vindo Vamos ver se não há pera que ele está Cuidado que eu vou Onde está o outro? Aqui está, aqui está Cuidado laranja Terroristas ganham Terroristas ganham Ele estava até a cheirar a carne É bem Depois que avancei ali no A Já não estava ninguém no A Eles rodaram todos para B Continua aí para B Vamos lá, vamos lá Eles rodaram todos Rodaram todos São outros dois É bem, é bem Para ninguém a morrer Um short Cronido Estou a fazer aqui barulho Oh, estás a gozar meu? Pelo smoke O que? Estou a fazer aqui barulho A ver se eles vêm para cá Eles já mataram na Bahia Tem aqui dois gares no menos, dois ou três gares aqui Está a kill É só um B, acho eu A push Bora, 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 bora B O que é isso? Estão vendo aqui os shorts Para eles não passar para bem É um short, é um short Desconto ele no 91 Acho que é uma sangue É Bora, bora Vai, alma Planta a merda Planta, planta Está aqui, está aqui Planta 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 Cuidado, cuidado Ele está aí dentro, amarelo É bem Vai Um scout É bom Eu chamei-os para Apolar e depois Pirem Fica para mim Fica para mim Obrigado Estava cruzando aqui Estava cruzando aqui So that You may be free Vamos poder tirar nós agora TDD Pone Boa, outra vez meu? Ah Eu tenho aqui um A só meu, já entrei um A Planta 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 Estava aqui Eles também já entraram na Bahia Bomba Planta Está a CT então Cuidado cozinha Essa é a CT Está a CT Ui, estava lá 3, pensei que eram só 2. Matando-te, se é cá, aqui. Estava de mexer-te certo, não é que senha? Não! Olívio! É o talha, aquilo! Vamos ver outra vez. Vés por já, com um CT, tem rinx. Sim, só vão, bolsens, cuidado. Vão B, vão B fazer barulho. Se eu morrer, B está tudo sujeito, mas também se ficar vivo. Bem, querês? Vem! Ui, mandei a... Ah, não, não é. Comecem a rodar para cá, pelo menos. CT, 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 CT. CT. Genela. Ui, está aí a bomba, está aí a bomba embaixo, não há. A bomba está não há. Dê-me um... Estão dois gajos. Está um jungle, está um jungle. Ah, foda. Seu ult. Ele está lá à esquerda. Está à esquerda? Não, está indo para a direita agora. Está indo para jungle mesmo. Para a janela. Estou à esquerda, Vitor. Está aí, está aí. Está aí, esquerda. Só pode estar ali à sua esquerda, aí nesse... Estou atrás de um caramba. Foda-se, 3x1. Vais fazer isso. Estava entrando ali. Estava passando à minha frente. O Appe, o UOM. Cumprem-me uma GTA movero com 2020. Use considero. Cumprem sem querer. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. . . Onde é que me testa? Ah, já ropaste? . Eu não tenho guita, tu é que tens Não tava ninguém, eu moro aí, eu não tinha ninguém Já fiquei sem tempo Ah, queres tu arma? Passou na rua Tá um janel Já tava, oi O que é que semeu? Estão no shot com medo de fraco Que merda, não ponte eles para que ver se não morra Oh, eu estou em planaço do bom Que merda, não ponte eles para que ver se não morra Vem, Raminhos Bora, Bises, plantem isso Bora, Bises, plantem isso Oh, ful Eu estou em planaço do bom Bora, bora, Zes, deixa eles estar aí a snipada Vamos parar a bomba Ele está aqui no show, caramba Já matou, o gás matou, matou Oh, meu senhor Tá cozinha, tá cozinha Tá cozinha, kitchen, kitchen, kitchen Calma, calma, Raminhos Eu estou em planaço do bom Estou em planaço do bom Está em planaço do bom quase já saí, já saí calma, fiquem mais, quase do... vamos embora, vamos embora, já dá se eu tiver defuso o cabrão vai tear, olha terroristas ganham afk logo se está afk e matou-nos não be safe, let's go my friends flashbang bem smoke throwing fire a bomba está fora a bomba está fora o ataque clears, este tem um CT só foge 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 está mal na cabeça os filhos da mãe está aí, está aí, está aí vai, 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 vai vai, 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 vai eles estão à tua esquerda eles vão aparecer à tua esquerda eles vão aparecer estão no jungle aqui está, jungle, está ele já foi de CT, é capaz de estar aí quer dizer está, 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 está aí, eu estou à esquerda bem bem olha um do rage não, o vunk saiu azia a power eu quero dizer não pode jogar não pode jogar se você tiver se você tiver vou aqui no ar só estou a tirar um Zez vem aqui que é bom bora entrar aqui no ar vai vir o bote e um gás Estão nos caídos Estão nos caídos Estão nos caídos . Dego, doi, doi, doi! . Ah, ocula! Jura! Jura, jura, Jura! . Ah, está short! Vamos, 방RU, porra, para o mesmo. . Vamos, vamos, vamos! . Capaz de aparecer o Kitchan, cuidado. Tu tá à espera daquele aparelho. Tá lá, já tá quente cozinha, né? Não, é pela base deles. Se não me engano. Tá certo. Estes gajos nem nem pica, meu. What's up? Estes gajos nem nem pica, mano. Vamos outra vez já? Os ranks, nós temos aí 4 estrelas, um 3. Vamos lá com o Google. Um dá capas cruzadas, um dá capa normal. Temos um ainda mais chevido. Mas é muito ruim, né? Tá bem da easy, mano. Vou sumar o KCT, é onde estão os snipers. Agora devem lançar por aí, não sei lá. Coisa que se mata. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu consigo clicarei o ponto. Sláido, possibile. Caliente. Calma, mas tu mudou de ângulo de 50. Filha da puta. Tá no de ângulo de 50. Cuidado, vamos chegar a bomba. E onde tá saindo? Ajuda, ajuda, ajuda. Soca, soca! Cuidado! Muito bom. Tinha uma capa no chão, que comprei sem creio. Aí tive que ir para cima deles, se eu ficassem à espera, eles vinham uns doidos ao mesmo tempo e não conseguiam me virar. Bom então, eles deram um rush agora aqui no moito. Tinha uma capa vinha no chão. Foi do crazy. Bora rush meio, bora, bora, bora. Smoke na janela, já aqui, queres ver como é? E smoke aí o shower, tá? Pode passar para o lado direito. E aí que tiro, eles estão a sair das escadas. Não tem medo do shower, olha, salve para o ponto. Ah, que lia. E aí que imprescindio! Eish, moleque que spray mau. Não, não, não as tá esticis nos show em cima. Ah oco! Ah oco! Isso aqui no 93 caras! Fico no 93 caras foda-se! Ficou no 93! Oh meu Deus O que é possível? Hã? Como é que é possível isso? Por favor, eu não acredito Ahhhh... Como é que eu assisti-me fazer que se não acampar e ficar a esperar deles ou... Ah, é? Ou bom? Ah, já Lembrem-se, isto não é o Kellenhaus, isto é a vida real É a boa mãe É a boa mãe Você está aqui na A já Pode A, pode B, pode B Ok, todos lá, todos lá, todos lá Não, mas eu entendo, eu entendo, eles lá Aí, ele está no spot, no spot O que foi plano A, vai 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 Olha a foda Olha a foda Olha a foda Olha a foda Oh, já vim para o Winners outra vez F*** É equipe botões, amigos Os botões É bem, bem, calma Não comprem, não comprem Não comprem Porra, que eu dei muito Eles são capazes de carregar no lado outra vez Tentem roubar logo B, furem logo Os do Lirou, furem logo B Base deles Olha, arraste Másteme Fecha em É bem, é bem, é bem É, aqui já está LeBot Rodem, rodem Rodem, rodem Rodem, rodem Rodem, rodem Ah, caralho Por que eu aqui não me escuta? Está um bom saio Não está atrás do Rank E esse está caçado São dois, um na casa ou um na carrinha? Um na casa ou um na carrinha? Um na casa ou um na carrinha Vocês têm medida sniper, está A8 um Vieram uns dois por trás, vocês nunca podem rodar por aqui Vocês têm que rodar pela base O gajo está A8, esse gajo está aí Estar a plantar ontem Guarda a arma, guarda a arma Está aí, está aí, por baixo Cuidado se aparece outro por baixo Alguém quer isto? Já, pode mandar Está aí E é melhor do que não ter nada Tentei não gastar nada Eu estou de pistola, eu não devia ir para o mid Eu vou, eu vou Estou de pistola, estou de pistola Estou de pistola, estou de pistola Estou de pistola Estou de pistola, estou de pistola Acho que é só o bot Ah, não é, plantar Ah, has been planted E aí, chora, chora. Vamos pontar a mão, não dá? Já, já, não dá. Os homens, os homens acertos. Os terroristas ganham. Porque se não dá, louco. É bem, um pedido agora já acabou. Ah pá, fiquem, vocês chegam melhor no ar, eu vou pra ver. Querias ir ver o meio, querias ir? Ah caramba, vou me f*** aí. Não sei, não é preciso aparecer logo. Vamos lá, vamos lá. Vai ver, vai ver. Por que vai pra ver com ele? Tem que ir um, eu vou só laranja. Eu vou, vou. Estão indo, estão indo, estão indo. Com menos um fácil. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Não, calma não. Não há avanços, eu estou esperando por eles. Desculpa. Espera por eles. Vai vira, gira, 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 amarelo. Eles estão do outro lado, para onde está. Aqui os três ao mesmo tempo. Começa a puxar também, Ramingos. Tem aí um, Ramingos, para os três partir. Tiro. Sim, tenho dois aqui a apontar para mim. Mais rápida, quando eles param para o outro, aparecer só. Estás capaz de apanhar em um. Merda, 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 não estou gostando nada disto. Temos que os travar ali. Quem é que está comigo, Nola? Estava eu. Foda-se. Foda-se, vinha dos dois lados. Foda-se. Foi qualquer coisa, mas foi o que falaram. É foda-se. Foda-se, invoca-se, invoca-se noắm do Euisme. Vai colocar o jogar ao花 com a nova da rua. Foda-se invoca-se. Foda-se, a minha Coração e a nossa Dansa. Vamos nos ensinar, eles devem ceder. Confit hike-se E o que quiser, vocês têm cero de? Tire na掃ome! Foda-se, sim. São para de Xer. Vamos botar aqui, vamos botar aqui, Crescent. 14, 2. Tá preso aqui e bomba. Tá preso aqui e bomba. Tá preso e bomba. Tá preso e bomba. Olha o palácio, cuidado com o palácio. Não se metam aqui todos, não se metam aqui todos. O palácio está aqui. Está no palácio. É o sniper que ele está, ou? Se vão, vão juntos. Counter-2, venha. Vai. Ah, está alto. Eles agora vão cair no B vocês, atenção. Crescent, quem é que está a ir ao B? Está a ir o Ramingos e o... O B, não é? Não, está bem... Ele está vindo a morrer. Alguém vai a morrer, então. Vamos lá com ele. Fiquem aí, metam um smoke e um baixo e um em cima. Laranja e amarelo. Columando um smoke. Oh, nós tiramos um fogo de fogo de fogo. Não tem muita voz. É o que... Se deram um fogo de fogo de fogo. Ah, sinto. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, pelo menos 10. Estou aqui, estão aqui, estão aqui, pelo menos 10. Estou aqui, estão aqui, estou aqui, não tem 10. Tirei 78, EURO. Granada. Estava no G1. Crescendo um fogo. Tirei uma granada para eles costumarem sair pela cara, os cabos. Estão lá na frente. Eu quero ir de baixo esquerdo Eu já estava no site Capitão está indo boa Estava no palácio Estava no palácio aí embaixo O palácio mete a cabeça Eu não gosto do pico da recha Defusing a bomb Faz, faz, defuse, faz defuse Já estou, já estou Bom Tanto que o tio comandante aquele velhote meu Oh my god É até morrer Os arcanes poucos no outro Não se moque agora Ramiz, se eles vieram Eu não sabia que estava a dar a double Vamos lá Vê logo, Ramiz, vá logo short e vês meio, estás a ver? Mete smoke Ah, não estás a ver Ok, ainda não posso ir no outro Mocaram-me janela, mocaram-me janela Ah, estou bem, estou bem Mocaram-me, que? Está mais um Dois, a bomba está no meio. Há um nas caixas. Há um nas caixas no meio. Há um ca... A bomba está caixas no meio. Não se expõe um... Se calhar a bomba. Eu estou vendo o apartamento na beia. Eu não venho nem pelo short. Estão aqui. Estão lá. Estão lá. Estão lá. Estão lá. Estão lá. Estão lá. A bomba foi plantada. Colabando fogo. Deplando flashbang. Vai queimar no spot. Ele precisa ir lá. Ele precisa ir lá. A bomba foi plantada. Preciso de CT, cresce, cresce! Tá no spot Ok, vai salvo Tá lou, tá lou, tá lou Vem Põe uma capa mais bonita, né? Ali é quase que se f***ia, até trás daquilo Quem? Agora, nisto, acho que tu Mais um voivo Tu? Não! Mais um voivo Ah, era eu? Depois era eu Ah, eu vou deixar o cara ali atrás Merda, mandámos o meu para o mesmo sítio O que eu consegui matar muito bem aqui no... Abre! 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 Um dois no meio Um no short Oh, o Silvio! Olha o Silvio, eles devem entrar pelo moe aí Tá a ver o moe Tinha aqui a bomba, tinha aqui a bomba Tão aqui já no... Abre! 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 Calma! Abre! 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 Como é que eu estou à amostra? Não lhe vi por causa do corpo Tava ali um corpo peitado e eu não o vi Tava ali Estar esta coisa já Eu já estou a comprar armas a mais Tivei de comprar uma incendiária e comprei uma... Estão indo para mim Que não está Está aí no chão Ei, já abram o fucking do ouro Está a bolsas passando Oh, caramba O sniper no meio Não é que eu estou a comprar dois Enferno 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 Deploying flashbang Ui, desculpa Enferno Amei um... Mei um, você pode... cuidado Não te montes Sniper Não é o bot Cuidado com o Brasil Tobi e o cachorro em cima Ah, botei-lhe no lucro Cuidado, cuidado com o meio, um para a meio Não, não sei que é para lá, não está? Estou eu? Está no short, quero dizer-se No short está um, está Está o outro, fala com o outro Um para o nosso Cuidado com as costas, cuidado com o palácio Não avisa as costas aí, que eles entram por aí Não avisa as costas Não avisa as costas Estava lá o outro, no mesmo sítio Ah, puss Estão um no meio Estão um na janela e outro no meio Peraí filha da puta Calma, Cris Estão um aí no meio Calma, esconte dentro do palácio Espera, espera Esconte dentro Esconte dentro Deixa-te estar aí, Badman, deixa-te estar aí, que eles vão aparecer aqui Ou se não vira aí Vem, tens outro, tens outro Calma, calma, calma Calma, calma, calma Esconte Não forças, não forças tar 會 ver o Moe 會 Vou ver o Moe Próximo Abre isso, abre isso, Cris Olha, não faz zoom a minha sniper, meu. Este rato está a começar a ficar estragado. Juro que este rato está a começar a ficar estragado. Vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Dá o bot. Que surto. Foda-se, meu. Este gajo fura-se-me para além, meu. Puta aqui fora. Eu acho que este rato está velhinho. Este rato está velhinho. O que eu tenho a dizer. Este botão aqui do coisa... Olha que só o desgaste que isto já tem aqui. Este é desgaste. Este botão aqui... Não está a funcionar já, que não deve ser. Vou comprar um rato aqui. Bem, bem, bem jogado. Falta dois bilhotes só. Estavam aqui no... Estavam aqui no... Estavam aqui no mo... Ok... Outta um... Cara de sapo... Está debaixo! Está debaixo! Está debaixo de ti! Eu fui para o underground Eee que falha meu! Pensei que ele ia a correr Eu tenho que vir a apanhar a bomba, eu tenho que ir ai Eee... Ok... GG! Oh... Oh... Like, zão, zé! Like, zão, motherfuckings!